Música Vivo ou desacreditado é um fracasso constante E todos seres me dizendo que eu não posso ser Teste de sobrevivência, sou participante E o restante e o único a sobreviver Vejo o talento e força de vontade que se encontra dentro de mim O ninja sem talento e sem habilidade, taxado o topo bully Eles pensaram que eu viria a desistir assim facilmente Meu nome é Rock, também vem o Lee, quer me derrotar vai ser dificilmente Eu fui taxado como ninja, progressado por não ter habilidade, vem na academia ninja E assim fui julgado, xingado e maltratado, mas eu não desistirei mesmo que isso me atinja Eu aprendi que meu trabalho duro pode superar o seu tom natural Neste Ryuga, na próxima luta, vou te derrotar e verá no final Então use tudo que cê tem nesse Byakugan Eu não me importo com o nome do seu clã Derrotarei qualquer tipo de prodígio, até mesmo usuário na arte do Sharingan Na prova chuninha, ali fui escolhido para enfrentar o tal chama do cara Com esse olhar frio, acha que me põe medo? Eu tava ansioso pra essa batalha Com essa batalha contra a gara do deserto, sua defesa impenetrava Eu tô chegando, me apartei, lhe defende cada golpe, mesmo de braços cruzados Não consigo fazer nada, nem ao menos acertá-lo E eu tentei de novo e de novo, mas dessa vez com o dobro de soco Mesmo assim ainda não funcionou, então eu desviei e voltei para o topo O Gassensei ali olhou pra mim e disse pra eu continuar a lutar Abriu uma exceção para os presos no corpo, então finalmente eu posso me livrar Desde o início eu queria provar para todo esse mundo a vontade do fogo O Gassensei, ele pediu pra eu tirar os meus presos do corpo O poder de verdade com alta velocidade, agora nesse combate você não vai me enxergar A dança que efetuado te deixa paralisado, sua defesa impenetrava, vi o primeiro a passar Aqueles que duvidaram agora pra votar, após ouviram na batalha, a gara vai ficar no chão Para proteger e manter meu caminho ninja, abra com tudo o terceiro portão Lótus primária, você não vai fazer nada e agora nessa batalha você já pode assumir O poder não se compara, merecedor não foi cara, sua defesa não é nada assim, faltou outro rock league Consequência de golpe, o meu poder logo sobe, vai ser questão de tempo pra você começar a cair Uma força absoluta, rede de chakra oculta, essa é meu Lótus primária, cara, vou te destruir Meu braço e minha perna quebrada no meio do combate, eu já fiz tudo Só quero me tornar o maior, chute ou me provar minha vontade pra todo esse mundo Mesmo inconsciente, com o corpo caindo, com os braços sangrando, eu não vou parar Se você realmente quer ter minha derrota, vai ser obrigado, tem que me matar Com braço e perna excezado, dificilmente você vai me ver no chão Mesmo com o corpo todo machucado, eu não vou parar de fazer flexão Pós cirurgia, eu não tô perfeito, 50% mas acho que tá Missão de resgate, em busca de Sasuke, eu não vou ser o único aqui a ficar Então vou acabar com isso tudo, deixa o que me mara comigo Vê se nem corte no Naruto, aqui eu que sou seu inimigo O que tá fazendo na luta? Eu não disse que é minha vez de enfrentar esse cara Meu polegar já está levantado e só uma promessa não vai ser quebrada Me mara, se prepare pra luta, pois agora mexeu com o Conor Veja que minha força é absoluta, sou o demônio verde da folha Em meio ao combate com dificuldade, a força de vontade é o que vai me guiar Meu trabalho duro, vou fazer de tudo e por isso você não vai me derrotar Então por favor, espere só um instante, em que me mara, eu sei que tá apressado Eu só preciso tomar meu remédio, é bem na hora certa e no momento exato O que aconteceu, não tá tudo borrado, eu nem lembro se faz parte do plano E agora eu tô ficando, eu tô cansado, e você aí por que tá me carando? O que é o poder de verdade com alta velocidade, agora inicio o combate e você não vai me enxergar Quando eu só me abençoar, não te deixar paralisado, eu não tô entendendo nada, mas eu vou te derrotar Aqueles que duvidaram, agora provocaram, pois não fui nada a batalha, você caiu o pesadelo Para proteger e manter meu caminho, bicho, ao vice-versa esse é o punho mesmo Eu já tô com sono, então deixa eu dormir, mesmo desmaiado você não vai me matar Só agora percebeu que você não pode me atingir E de olhos fechados eu posso te derrotar, vai ser questão de tempo pra você começar a cair Eu nem vou precisar acelerar, o meu nome aqui é Rock Lee Em que me maro, eu vou te quebrar Yeah! Flash Beats, mano, mais uma vez Que eu tá me amei W no pitch Veio o poder de verdade com alta velocidade, agora inicio o combate e você não vai me enxergar A cadação que efetuado te deixa paralisado, sua defesa impenetrava foi o primeiro a passar Altos primária, ei! Meu inimigo eu vou destruir A besta verde da vila da Folha, veja minha força, eu sou Rock Lee Aquilo Com frame O прокここ é um vídeo, algo toda etro, seu corpo O caminho tem um livro Maravilha é Polar Alessandro Maravilha é Polá Maravilha é Polar писular confusion start Maravilha é 스�